Caros irmãos, eu quero convidar vocês para participar de um momento de formação promovido pela Pastoral Familiar da Nossa Diocese. Nós convidamos um padre, o padre Lício, é um amigo nosso, um padre conhecedor desse assunto que vai ser tratado, que é sobre o suicídio. É uma realidade tão complexa na nossa vida, que acaba atingindo as nossas famílias, as nossas igrejas, enfim, tanta gente. Nós sofremos também, às vezes, com essas experiências. Então, ele vai passar para nós uma formação no dia 26, agora de março, na paróquia Menino Jesus de Praga, das 9 até as 12 horas. Você poderá participar de modo livre, é só chegar lá, vai ser na igreja, para a gente evitar também aglomerações e, com certeza, vai ser um momento muito importante para a gente entender essa situação, essa realidade que acaba atingindo as nossas vidas. Venha participar conosco e nós vamos tirar muitas lições e muitas luzes para poder conviver, enfrentar e superar essa situação, essa realidade do suicídio. Música 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 Obrigado.